Oi, meus amores, tudo bem com vocês, minha gente? Hoje, minha gente, eu vou gravar o meu dia, tá bom? Agora já é 11 horas, foi quando eu já acordei, né? Quer dizer, eu já acordei pra amanhã, ajudei meu amor no bebê e tudo mais. Só que agora eu levantei, a madrugada, né? A madrugada foi longa, tá, minha gente? Longa mesmo, o bebê foi dormir 13 e pouca da manhã. De uma, foi dormir 13 e pouca da manhã. Porque, tipo assim, ele tá na fase do salto, né, de crescimento. E ele fica assim, né, gente? Querer mamar toda hora e tudo mais, né? Quem tem filho sabe. E, minha gente, eu vou gravar meu dia pra vocês, tá? Já botei um água do café ali no fogo, a cozinha tá uma zona. Vou organizar a cozinha também. Vou fazer um cuscuz, gente, eu amo cuscuz. Deixa eu falar pra vocês. Eu sou louca de vida por cuscuz, só que eu não sei fazer direito. Eu gosto mais do cuscuz da minha mãe, da minha avó. Gente, o cuscuz da minha avó. Gente do céu, é maravilhoso. Eu vou fazer cuscuz, assim, minha mãe já deixou ele de molho aqui, né, pra mim. Porque, como eu falei, eu não sei fazer cuscuz direito, tá? Eu não sei fazer cuscuz direito. Aí, minha mãe deixou de molho pra mim na vasilha. Tomara que esteja bom ainda, porque já era pra não ter feito. Só que eu não tive tempo ainda de fazer ele. Mas tá bom. Ó. Tá aqui dentro. Porque, tipo assim, tá bom. Tem que ficar assim, de molho um pouquinho, pra ele ficar fofinho, né? Então, vou fazer aqui, só não sei se vai prestar, né? Porque, como eu já disse, eu não sei fazer cuscuz, mas eu amo comer, minha gente. Vou começar a fazer ele aqui junto com vocês já, tá bom? Vou mostrar a zona que tá aqui. Tá a zona mesmo, gente, deixa eu falar a verdade. Tá tudo sujo, tudo pôde. Falo mesmo, viu? É a minha casa, eu tô falando, viu, gente? Não tá assim tão sujo, né? Porque só tem prato pra lavar. A Rolando já varreu a casa, a Rolando já fez tudo. Só tem prato pra lavar e a mesa pra limpar. E o fogão pra limpar, só isso. Coloquei aqui na vasilha, eu coloquei um pouco de açúcar nele. Aqui, minha mãe falou que precisava colocar açúcar. E aqui tá o cuscudeiro, gente, é velhinho assim mesmo. Ó, coloquei a água, coloquei o pinguelinho aqui. E peraí, gente, deixa eu ajeitar ele. Pronto, ajeitei, agora só é... Vou jogar isso aqui tudo aqui dentro. Pronto, ó, já coloquei. Lembrando que eu não coloquei muito, eu tenho um monte aqui ainda. Aí eu vou colocar lá no fogo agora. Pronto, agora é só tampar ele aqui. Bem, já me tá ali, começou a salsar, hein, porque é peito. Água do café tá febendo, deixa eu fazer aqui rapidinho o café. Olha lá ele, minha gente. Já fiz o café, gente, ó. Só que não vai dar tempo eu tomar agora, porque ele quer mamar, ó. Ei, mãe! Ei, mamãe! Ele quer mamar, então já vou dar peito ele aqui já. E, minha gente, ele já tá aqui mamando, ó. Vou ele terminar de mamar, mostro pra vocês. Gente, tá isso, ó. Enfim, né, vida de mãe. Gente, a madrugada foi longa, viu? Bota a madrugada longa, foi essa, viu? Menina! Ele tá aqui mamando. É o tempo também que o cuscuz fica bom. Ainda bem que deu tempo pra colocar o cuscuz no fogo, fazer o café. Gente, eu não sei se eu falei o horário pra vocês. Mas, é... Quando eu comecei a gravar, era 11 horas. Agora já é 11h20. Tá bom, minha gente? Não tem como mostrar pra vocês, porque eu tô aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, peraí. Eu tô aqui perto da cozinha, tá vendo? Peraí, gente. Peraí, gente. Não vai dar. Viu a bagunça lá, né? Olha a bagunça. Sabe aqui onde tava o colchão? Aqui, ó. Peraí. Ó. Colchão. Cozinha lá. Tô aqui perto, do lado do cuscuz, né? E esse lado de normal tá lá no quarto. Aí não tem como mostrar pra vocês. Eu já tô aqui, né? Porque fica mais fácil, tudo mais perto. Vou terminar de aperto ele. Tempo que o cuscuz ficar bom. Tempo que a gente vai arrumar aqui essa cozinha, né? Fazer uma comida. Pra mim comer. Só não vou lavar a roupa dele, porque quando minha mãe chega do trabalho de tarde, ela vai passar aqui e vai lavar pra mim. E é isso. Aí o Ronaldo vai varrer a casa. Já tá limpa a casa, né? A gente só vai varrer de novo quando ele acordar, porque ele também tá cansado. Porque a gente ficou até de manhã com esse menino. Né? E é isso, minha gente. Só esperar o cuscuz ficar bom. Aí vem comer o cuscuz. Gente, eu amo o cuscuz, gente. Deixa aí nos comentários se vocês gostam de cuscuz, minha gente. E aí, gente, o cuscuz não tá bom. Tá ali ainda. Ele não tá bom. Eu tenho que ter que ver. E também tá dormindo. Eu já vou aqui dando uma organizada na cozinha, tá bom? Mas antes eu vou beber um gole de café, né, gente? Porque eu mereço, gente. Eu tô brocada de fome, viu? Daí eu vou beber o café rapidinho e já vou aqui organizar as coisas. Antes que eu vejo a minha corda, eu tive que cuscuz termina de ficar bom. Eu tô brocada de fome. Eu tô brocada de fome. Gente, ó. O cuscuz já ficou bom. Tá sem fim, tá? Porque eu não sei fazer, né, minha gente? Aí, ó. Vou botar aqui no prato e vou comer rapidinho. Pra mim já começar a fazer a comida. Porque, ó. O Benjamin já acordou, dormiu de novo e tudo mais. Comer rapidinho. Gente, eu já tenho medo de comer. Na instante eu vou comer ainda. Eu tô com fome ainda, mas eu vou começar a fazer a comida. Antes que o Benjamin acorda, tá? Porque, né, vou ver se eu como cedo hoje, né? Na instante também já tem que dar banho nele. Vou tirar esse aqui daqui, ó. Pra mim poder lavar. Deixei aqui de molho. E tampei, ó. Vai ficar assim mesmo por enquanto. Vou começar logo a fazer a comida. Já coloquei água no fogo. O fogão tá sujo ainda. Porque eu só vou limpar depois que a gente terminar de comer. E a comida tá feita já. Coloquei essa água pra fazer macarrão. Aqui, ó. Uma xícara de arroz. Pera aí, minha gente. Uma xícara de arroz. E vou colocar... Três de água. Uma. Duas. Três. Sal a gosto. Gente, eu não vou tá temperando o arroz, não. Vou fazer assim mesmo. Porque há tempo, né, minha gente? E olha. Já coloquei o óleo. Agora eu vou colocar lá no fogo. E eu vou cozinhar umas batatinhas com cenoura. E também vou fazer uma farofa de cenoura. Vou começar a ralar logo a cenoura. Essas batatas aqui é pra fazer purê. Só que eu vou descascar mais. Isso aqui é pra terminar de ralar. Terminar de ralar. O macarrão tá quase bom. Benjamin acordou. A batatinha cenoura tá aqui cozinhando. Já temperei o arroz também. E disse, mãe, o que é isso? O que é isso, mamãe? O que é isso, meu amorzinho? O que é isso, meu filho? O que é isso? Vou pegar ele aqui, gente. Ele tá com fome, né, mamãe? Ó, gente. Ele tá aqui mamando. Né, mamãe? Né, mamãe? Ele tá aqui mamando. Daí as coisas tá cozinhando. Falta só fazer o purê e a farofa de cenoura. Gente, eu amo farofa de cenoura e purê. Vocês gostam. E a batata é porque tu fazia. O purê, eu gosto de deixar a batata descascada e cozinhar. Eu gosto de fazer assim, que eu acho mais prático e mais fácil. Cozinha mais rápido. Também acho mais fácil porque... Pra na hora de ficar descascando, a batata quente e tudo mais, né? Né, só vou esperar ele terminar de mamar. Depois colocar ele pra rotar. Depois voltar lá pra fazer a comida de novo. E já é 1 em 15, minha gente. 1 em 15. Só vai dar tempo mesmo. Arrolar aquela cenoura, colocar a batata ali pra cozinhar. Deixar aí no fogo. Porque o banho dele é 2 horas da tarde. Tá bom, minha gente? Eu dou banho dele 2 horas da tarde. Não gosto de dar banho tão cedo porque... Eu acho muito... Tipo assim, tem gente que gosta de dar banho de manhã, né? Eu não gosto. Porque eu acho, tipo assim... Muito cedo pra dar banho em criança. Então, eu dou banho dele 2 horas. Não passo de 3 horas. Tem vezes que eu dou banho 2 e 10, 2 e 20. Depende muito do dia. Mas eu não deixo passar de 3 horas o banho dele, tá bom? Ele tá aqui mamando. Quando ele terminar, eu volto com vocês pra gente terminar ali de fazer a comida, né, minha gente? Eu não sei nem mais se é janta ou se é almoço, viu, minha gente? Vida de mãe é assim, viu, gente? Mas que você, mãe, se prepara, menina. Se prepara porque é lindo. É o amor todo do mundo. Mas não é fácil não, viu, gente? Não é fácil não, viu, minha gente? Se prepara, você quer ser mãe. Mas, gente, é um amor incrível, né? É um amor incrível que eu não tenho nem como falar com palavras. Mas é difícil, viu, menina? É difícil, viu, minha gente? É difícil. O macarrão, gente, já ficou bom. Eu já escorri. Esse aqui é pra fazer o purê, mas eu vou negociar mais. E falta terminar de ralar a cenoura ainda. O arroz, ó, também já ficou bom. Benjamin tá ali. Dormiu e acordou de novo. Aqui é a batatinha e a cenoura que tá cozinhando. Já tá quase boa na verdade. Ó. Vou escorrer o macarrão aqui, lavar de novo. Pra mim poder fazer o tempero do macarrão. A batatinha tá aqui cozinhando já, gente, pra fazer o purê. Benjamin tá ali, ó. Já tá doido pra tomar banho. E já ralei a cenoura, só que eu vou fazer depois. Já vou dar logo banho nele. Né, mamãe? O que foi, meu filho? O que é isso, mamãe? O que é isso, mamãe? Sim, mãe. Sim, o que é, mamãe? Eu quero tomar banho, mãe. Quero tomar banho, mamãe. Gente, ele tá grande, né? Olha pra isso. Vou dar logo banho nele. Ai, gente, quem vai tomar banho, gente? Quem vai, gente? Gente, é porque ele tá tudo peladão aqui, gente. Ele tá tudo peladão, gente. Olha a barriga desse menino, minha gente. Olha a minha barriga, gente. Ai, mamãe. Eu vou usar essa roupa aqui, ó. Essa fora daqui, ó. Eu já deixo aqui aberta, porque na hora de vestir ele fica mais fácil. Né, mamãe? Vou cortar a unha dele também, ó como tá grande a unha. Pera aí, mãe. Deixa eu mostrar, mãe. Aí, ó a unha dele. Ai, mamãe. Que vontade de apertar, mãe. A vontade de apertar, mamãe. Oi, gente. Oi, gente. Ai, gente, como ele tá? Vou cortar a unha dele. Mas não vai ser agora. Vai ser quando ele estiver dormindo. Essa uva é grandona. Ó. O metal, minha... Gente, ele tá muito grande, gente. Eu tô grande, gente. Eu tô grande. Essa uva é tudo pra lavar. Vou colocar no balde de novo. Essa toalha também já vou botar pra lavar. Oi, meu Deus. Ai, mamãe. Benjamim tá ali dormindo. Aqui tá a cenourinha e a batatinha. Aqui tá o purê. Vou tampar agora. Pronto. Aqui tá o feijão cozinhando. Que eu esqueci do feijão. Aqui tá... A... Qual o nome disso, gente? A farofa de cenoura. O arroz. E o macarrão. Tá aqui por enquanto. Isso daqui é pra fritar a mistura, fritar a carne. Isso daqui foi que eu fiz a farofa e tá aqui pra amolecer. Aqui tá a carne cortadinha já. Ó, gente. Minha mãe já chegou. Tá lavando as roupinhas. Vou ajudar ela a estender já. Dá oi, mãe. Mãe. Fala aqui com a gente. Com o pessoal. Falou o quê? Mãe não falou, mãe. Oi. Minha mãe tá aqui lavando a roupa pra mim. Ela chegou do trabalho agora. Aquela roupa dali é as minhas roupas. É de Ronaldo. E lá tem mais roupa. Vou ajudar ela a estender aqui pra terminar logo. Pronto, gente. Já montei meu prato. Vou comer. Porque eu tô brocada de fome. Tô morrendo de fome. Vou comer logo. Ó, gente. Minha mãe já terminou de lavar a roupa. Tá vendo? Essas aqui é tudo do bebê. Mais pra ali assim. É de Ronaldo. Aqui atrás também. Tem mais roupa do bebê. Aqui tem fralda. E pra lá, ó. Pera aí, minha gente. Deixa eu passar. Ó. Tem muita roupa. Não tem roupa. Lá atrás é peça íntima. Ó. Tá vendo? Aqui tem mais roupa também. Minha gente. Já tomei banho. Eu só não... Pintei o cabelo, sabe? Só passei um pouquinho de creme. E tudo mais. Gente, tá perto de fazer um mês, ó. E minha barriga tá crescendo um pouquinho. Já tomei banho. Tá. E é isso, minha gente. A moto passando. Vai, moto. Passa. Passando, passando, passando. Gente, isso aí lá na pista. Viu? Nem aqui na rua. Meus amores, o vídeo foi esse, minha gente. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo. Tchauzinho, minha gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.